Vamos conhecer agora as ferramentas para modelagem e criação de superfícies NURBS Para isso vá em Command Panel, Modify e veja a caixa de diálogo de ferramentas NURBS Se você fechar sem querer essa caixa, você vem em Command Panel, Modify, em General e clique em NURBS Creation Toolbox A caixa de ferramentas será aberta novamente O primeiro parâmetro, a primeira ferramenta que iremos trabalhar será Transform Clique em Transform Clique primeiramente nesse Geometry NURBS Surface Vá no Command Panel E clique em Create Transform Surface Clique e arraste Veja que ele criará uma outra NURBS Surface Você pode fazer isso quantas vezes quiser Podemos ainda usar este objeto Esse NURBS Surface Para trabalharmos com Create Blend Surface Ele criará uma conexão entre os objetos Selecione Create Blend Selecione Create Blend Clique em um dos objetos e arraste até o outro Perceba que é feita uma ponte entre os objetos com a ferramenta Blend Temos a criação Temos a criação da ferramenta Offset Surface Selecione Offset Surface Selecione Offset Surface O Offset Permite você criar uma superfície NURBS Com duas diferentes Com duas shapes Snurbs Curves diferentes Clique em uma delas e arraste até a outra Com uma delas e arraste até a outra Com uma delas e arraste até a outra O que não tá dando certo Agora vai em offset O que não ta dando certo cara Acho que Wenn Em Create Offset Surface, você poderá criar uma outra superfície. Perceba que foi selecionada a superfície base, selecionada, você pode clicar em Outra e em Outra. Você ainda pode mover todo o grupamento e ainda aplicar um Bench, perceba que está virado, você vem em Flip End, um, dois, Flip Digent. Mude a tensão e a tensão dois. Temos a opção Create Mirror Surface. Selecione Curse Nurb Curve e vá em Create Mirror Surface. Create Mirror Surface permite você criar outra superfície NURBS baseada em Outra, fazendo um espelho. clique e arraste. Você pode mover as orientações de sua cópia. Ainda temos o Create Strayed Surface. Para criar uma extrusão, você clica e arrasta na linha selecionada que você quer provocar a extrusão. Ainda, você pode vir em Flip Normal, se inverter e colocar uma espécie de tampa em sua NURBSurface. Você pode mexer no seu Amount de altura, mudar sua direção. Agora, vamos para Create Late Surface para criar um objeto Shape 3D baseado em uma linha Shape NURBS Surface. Clique nesta linha para criar o sólido de revolução. Perceba que foi criada uma espécie de taça com a linha que nós possuímos na Viewport. Abra o Sub Object, selecione Point e mexa nos pontos de controle para alterar o objeto criado. Temos ainda o Create Relay Surface, onde ele cria uma superfície nervosa. Com duas linhas independentes uma da outra. Perceba que é criada uma superfície com linhas totalmente independentes. Para isso, crie uma outra ponte Curve. Vai em Command Panel, Modify List, abra Toolbar de NURBS, selecione Create Real Surface. Clique e arraste até a outra NURBS Line. Perceba que foi feita uma superfície NURBS. Vamos dar um CTRL Z e vamos elevar esta NURBS. Agora, vá em Create Real Surface, selecione a outra NURBS Surface. Apenas. Apenas. Apenas.